Moendo milho, para tratar das galinhas. Vamos comer a galinha. Vamos lá. Vamos lá. Com licença, deixa eu entrar. Coisa linda, mamãe. Galinha Sura. Essa galinha, gente, ela não tem aquele sobrecuro. Ela é... Ela é assim, ó. Não vai assustar comigo, não, galinha. Ela é Sura, não nasce rabo nela. Tem galinha chocando aí dentro? Tem. Não pode. Deixa eu ver aqui. Que coisa bonita, mamãe. Tá esperando nascer os pipiu. Tadinho, Deus. Ah, não. Não me belisca, abençoada. Outra galinha Sura. Galo índio. Pescoço pelado. Tadinho. 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 Tchau, tchau.